Fala, meus queridos e amados seguidores! Tudo bem com vocês, querida? Zé, eu vou... Opa! Opa, engasgou! Calma! Inspira fundo! Tudo bem? Um pedacinho de bolo! Hoje é esse bolo mesmo, Lorena! Eu vim trazer para vocês uma receita muito pedida por vocês, que é um bolo de creme de leite. O Diego faz, testa para a gente, para ver se dá certo. A gente fez, testou e você vai conferir o resultado. Bora conferir? Bora! Olha só, para você que não é inscrito ainda no canal, já se inscreve aqui embaixo no vídeo, ativa o sininho de notificação para você receber sempre que a gente postar um vídeo, tá? Não esquece de lascar aquele joinha para ajudar o nosso canal, querido! Vamos lá, o bolo está aqui, você não vai ver, você vai ter que ver o vídeo, tá bom? Roda a vinheta! Então vamos lá, pessoal, iniciar hoje o bolo de creme de leite que o pessoal tem pedido para nós fazer. É verdade. A gente vai mostrar para vocês que é super simples e fácil. Lembrando que todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo, é só abrir o box de informação onde está tudo especificado também, tá? Eu vou usar aqui com a ajuda de um liquidificador, quem não tiver pode fazer todo o processo à mão, ok, querida? Ok! Para fazer essa receita, olha só, eu vou usar 3 xícaras de farinha de trigo, lembrando que a minha xícara tem 200 ml, tá? Uma caixinha de creme de leite, aqui eu tenho uma xícara e meia de açúcar refinado, pode ser o cristal, quatro ovos, uma xícara de leite, 200 ml, meia xícara de óleo, 100 ml, e uma colher de sopa de fermento em pó. Combinado? Combinado! Então aqui primeiro, no liquidificador, eu vou colocar o leite, os ovos, ah não, os ovos não, senão ele vai pular o leite para cá, açúcar, ou não era só oço líquido? Não, açúcar também, põe só a farinha no outro, os ovos, óleo, açúcar vai ficar líquido, eu garanto. Tá bom. O açúcar é refinado, qualquer um? É, qualquer um. O que tiver na reta. O que tiver na reta. Creme de leite, dá uma raspadinha para a gente não perder, que tá caro as coisas. Aí por enquanto ficou aqui a farinha e o fermento. Agora a gente vai bater isso daqui. E aí, ó, ficou bem batido. Aí o nosso bolão de creme de leite saindo, ó. Que delícia, né Bem? Que bonito! Que bonito! Mais pra lá? Vai abrangar alguém? Pode puxar. Aí agora a gente coloca aqui, ó, farinha de trigo, ó, e já vai comentando aí, já que estamos no estúdio novo, casa nova, comenta aí qual receita você quer vir aqui no estúdio. Isso! Dá sugestão de receita pra gente também, né Bem? Com certeza! A gente vai pegar a receita sua, tá querido? Tá querida! Então vamos lá, mexe, por enquanto não coloquei fermento, ok? Uhum. Então eu vou misturar. Ó, misturou, aí a gente coloca o fermento, já deixa o teu forno pré-aquecendo, pra ficar bem quente, tá? Vai colocar com o forno frio não. E deixa a forma aqui, ó, minha forma, pega a forma pra mim, Bem? Você que é uma mulher especial. Eu vou vir aqui de ladinho, porque essa parte aqui tá terminada, a cozinha, né? É, tá meio desorganizada. Tá, meio virada no sorcero. É. Nossa cozinha tá quase pronta, ainda faltam alguns pedaços, né? É. Mas a gente chega lá. Ó, a minha forma, untada e enfarinhada. Medida. Essa daqui, não sei, cadê a trena? Ai, trena do pedreiro. 22, 23 por 31. Ok? Ok. Essa aqui é a trena nova, tá, querido? Não tem cimento, não, tá? Não, mas se tiver cimento... Apesar que cimento faz bem. Faz. Ajuda, né, nossa, na parte óssea. Beleza? Vamos voltar pra você. Bem misturado. Agora, joga a tua massa aqui. Que espetáculo! Olha que massa bonita, Bem. Bonita mesmo. Eu vou pegar um raspa tudo ali, pra não perder nada. Vem aqui, ó, quando você raspa bem, ó, ó, faz um mini bolo aqui, um cupcake, ó. É pior, né? Pronto? Pronto. Vou levar pra assar, daqui a pouquinho eu volto com vocês, mostrando o resultado. Vamos lá, querido, vem aqui, vem cá, vem cá, vamos mostrar. voltamos? Voltamos. Gente, olha só, que bolo maravilhoso pra você fazer na sua casa. Uma receita super simples, prática, fica uma delícia, gente. Pode fazer, porque nós já experimentamos aqui, né, querido? Vamos fingir que não, mas já, né? Olha só, vem cá, como é que fica fofinho, Bem, ó, ó, que delícia. Hum, que delícia. Pro cafézinho da tarde, eu acho que bolo combina muito bem, minha opinião, com café com leite. Você acha com o que, Bem? Ah, eu prefiro café puro. Café puro? Sim. E vocês aí, o que vocês acham que combina com bolinho? Café? Suco? Eu acho que café com leite é o ideal pra comer com bolo. Posso experimentar agora? Manda, vai. Vem cá, então, ó, olha que delícia. Ô, Nina! Ficou bom, amor? Uhum. É um bolo simples, sabe aquele bolinho simples? Cachorrada ferva, olha que delícia, Bem. É muito bom. Fofinho, assadinho, 100%. Gostei. Assina embaixo. Assinadíssimo. Hum, não sei se você vai tirar o pano dali, Gente, show de bola, pode fazer que receita de pai, assina embaixo, tá bom? Com certeza. Foi lá, filho? Falou com a avó? A avó tá lá dentro. É fralda, né? Uhum. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, bolo de creme de leite que vocês tinham pedido pra mim fazer, tá aí, tá bom? Quero agradecer a vocês, muito obrigado pela sua companhia, pela paciência, um grande beijo pra todo mundo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, queridos, tchau, queridas. Uhum. Uhum. Muito bom, né, mãe? Bom demais. Tchau, 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 tchau Obrigado.